olá meus amigos é a mostra aqui o começo do garimpo a paisagem aqui é muito mato muita pedra né estão vendo aí aqui é só o começo do garimpo eu tô tirando umas pedra bonita aqui é só é mato e pedra mas aqui tem pedra de todo jeito aqui é só o começo do garimpo é só o começo não sei se vocês dão para ver lá está o balde eu já andei tirando umas pedra já só no próximo vídeo que eu vou mostrar essa né mas por enquanto eu estou mostrando só uma parte do garimpo eu vou mostrar aqui um pouco da de umas pedra aqui só rejeito de pedra eu não vou levar não é só rejeito tem essa é só rejeito as bonitas eu já tirei e tá suja parece que ela está molhada e outro é só os rejeito né da das que eu tô tirando as pedra bonita eu tiro dentro delas é só para vocês ter uma idéia aí né só que já são bonita ea e as outras que eu tiro né selecionada é só daqui ó pois é isso aí meus amigos é obrigado por os inscritos obrigado de coração obrigado por os comentários que são lindos né fiquem todos com deus e aquele forte abraço e aí e aí e aí